Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Esta semana, a Steam anunciou que os jogadores poderão jogar Need for Speed Unbound gratuitamente por tempo limitado, até o dia 23 de julho. Os jogadores de PC poderão liberar adrenalina em alta velocidade e experimentar um dos melhores jogos de corrida no estilo arcade. Vale a pena conferir, galera. Corra até o topo, mas não tropece, engane a polícia e entre nas eliminatórias semanais da Grand, a Corrida de Rua Suprema, enche a sua garagem com carros personalizados e ajustados sob medida, e ilumine as ruas com seu estilo. Lembrando que o jogo está em promoção, com 70% de desconto saindo por menos de R$ 90, e a oferta é válida até o dia 27 de julho de 2023. Aproveitem. Mais informações no link da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!